Você já tomou mingau de milho verde na caneca? Aqui na minha cidade é mingau. E na sua cidade, como que dá o nome? Então, vem comigo que eu vou fazer aqui com você. Cortei quatro milho, joguei no liquidificador, bati, bati com leite, tá gente? Não é com água, é com leite. Já batido com leite, bem coadinho. Dei uma mexida, agora vamos levar para a panela. Liguei o fogo aí. E o fogo, dona Maria, para cozinhar? Bem cozidinho. Gente, eu gosto de colocar canela, canela em madeira. E gosto de adoçar também com leite condensado, mas como não tinha leite condensado, foi açúcar mesmo. Coloquei uma xicrinha rasa, bem rasa de açúcar, para não ficar muito doce, né? Isso não fica muito enjoativo. E deixei cozinha bastante, olha aí. E bem ralo, tá? Não pode engrossar. O segredo do mingau é não engrossar. Joguei canela. Aproveite, dê um like e se inscreva no meu canal.